Estou aqui para agradecer o Senhor Deus, pois Ele me deu tudo o que eu preciso e muito mais. É bom poder estar em tua bênção. Eu me chamo Wendel, faz uns oito anos que eu estou na evangelização através da música, sou casado. Tenho um filho que se chama Miguel e também, além da música, eu trabalho como mentalúrgico. Meu nome é Graziella, já faz uns 22 anos, mais ou menos, que eu trabalho com a música dentro da igreja. E com o Ministério Filia, a gente está junto há sete anos. E eu trabalho num restaurante com o meu pai, sou casada. Tenho dois filhos, o Paulo Henrique e a Maria Eduarda. Meu nome é Diego, trabalho com a música e a evangelização de sete a oito anos, mais ou menos. Moro na cidade de Guaratinguetá, sou noivo, estou noiva atualmente, para casar o ano que vem. Trabalho como assistente de vendas na cidade de Guaratinguetá. Eu canto para exaltar o Senhor Deus. Eu pulo porque sou feliz. Então, o nosso ministério, nós estamos atualmente com sete integrantes. Está aqui o Diego, que é o nosso baixista, hoje ele está no violão. Eu, Graziella, o Endel, que também é cantor. Aí temos mais o Fernando, que é cantor também. A Vânia, que é cantora. Temos também o Denilson, que toca violão. E o Rafael, que é o guitarrista. O Ministério Filia surgiu há oito anos. Da primeira formação, só está eu atualmente e o Denilson. Depois, com essa formação, já faz uns três anos. E nós somos filia, porque nós somos amigos. Então, a gente colocou esse nome para falar mesmo do amor entre os irmãos, entre os amigos. Por isso que o nome Filia. E nós temos um trabalho dentro da igreja, junto com a renovação. A gente também faz evangelizar show. E assim, a gente está à mesma disposição da igreja, de evangelizar através da música. Cristo vive em mim Ele reina em minha vida Cristo vive em mim Não temerei As composições, elas vieram assim naturalmente. Não foi assim, eu não compus para gravar o CD. Eu fui compondo através dos anos, como faz bastante tempo já que eu trabalho com a música. Então, foi saindo naturalmente as composições. E aí, quando a gente formou a banda, nós começamos a ensaiar, tudo. Daí veio a vontade, o sonho, o desejo de gravar essas músicas. E essa gravação, a gente contou assim, com a incentivação também, incentivação da igreja, do nosso parco, das famílias, que queriam, a gente tocava, eles queriam ter esse CD, essas músicas. E aí, a gente conseguiu fazer assim, um paitrocínio, uma ajuda nossa mesmo, porque foi um CD independente. E aí, a gente gravou esse CD, que está à disposição da nossa igreja. Eu tenho uma grande mãe intercessora, sei também que ela ao meu lado está. Consagro a minha vida, mãe aparecida, com ela eu quero viver pra ti, Senhor. Acho que hoje o grande desafio de você levar o nome de Jesus através da música é a grande onda também do mundo, as dificuldades e tudo aquilo que o mundo tem oferecido. Tem oferecido pra juventude, pra família e a gente alcançar esses corações, alcançar o coração do jovem. E a gente sabe que é uma grande batalha. Mas, da forma que a qual nós pudemos fazer, a forma a qual nós trabalhamos, temos buscado fazer e levar esse nome de Jesus a esses jovens, a essas famílias, a forma que nós temos, nós temos feito da melhor maneira possível e, com certeza, sempre clamando e pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando nesse trabalho, nessa evangelização, pra que o nome de Jesus seja conhecido e que também a vida das pessoas, das famílias, dos jovens, sejam transformadas. E também mostrar esse grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então, todos os desafios, as dificuldades, as ofertas que o mundo oferece, as outras mídias também, tantas outras mídias, pra gente alcançar. Acho que o grande desafio nosso hoje é isso. Então, mas, com certeza, aquilo que é de Deus, no tempo de Deus, contando com a graça dEle, a graça do Espírito Santo, nós chegaremos lá. A música, ela atinge o nosso coração de uma forma diferente. Esse é o grande poder da música. Ela tem esse grande poder na nossa vida em geral. Especialmente a música levada por nós, católicos, por nós, cristãos. Nós queremos, como o Hino disse, a questão dos desafios, atingir o coração das pessoas. A importância da música na nossa vida, ela é muito grande. Porque ela nos modifica, ela nos leva pra Jesus. E esse é o nosso objetivo, levar as pessoas pra Jesus através da nossa música. Pra mim, a importância da música, eu não sei nem assim como falar, porque eu canto desde muito pequena. Então, eu cresci numa família de músicos, né? Então, eu não sei como seria a minha vida sem a música, né? Então, a música, assim, é o meu contato mesmo, direto com Deus. É a maneira que eu tenho de falar com Deus, né? De mesmo quando eu tô triste, quando eu tô alegre, eu consigo cantar. E assim, Deus vai falando no meu coração, né? Até nas composições. Então, a música é muito importante na minha vida. E eu não sei o que seria, assim, se eu não cantasse. Porque eu canto desde pequena. Eu conheci a música, foi a partir de uma fanfarra, né? Coisa simples, né? Então, começou ali e a partir daquele momento, né? Quando eu era criança e tal, comecei a criar gosto pela música. E a música na minha vida mudou muito, né? Me ensinou a ter regras. Me ajudou em tantas outras coisas, né? No meu lidar com as pessoas, me comunicar. Então, assim, ela tem muita importância. Então, depois, também, entrando, participando da igreja, tendo essa oportunidade também de cantar, né? Na igreja, né? Levar o nome de Deus através da música. Então, ela é muito, muito, muito importante. Acho que o que define isso mesmo, né? A música hoje, sem a música na minha vida, acho que hoje seria difícil. Porque é um meio ao qual nós temos também de comunicar-se com Deus e também levar esse comunicado, esse anúncio da Boa Nova a outras pessoas. O meu primeiro contato com a música foi através de um coral de crianças na Igreja São Pedro, em Guaratinguetá. Então, a partir daquele momento, já teve essa importância na minha vida, porque me conduziu para a igreja, né? Então, essa experiência que eu tive com a música na igreja já começou desde lá de trás. Então, ela é muito importante para mim, porque me ajuda a ter esse contato com Deus, me possibilita regras, me cria regras para me viver, né? Com a minha família, com o meu trabalho, né? E me abre portas, principalmente para Deus, né? Então, essa é a importância da música na minha vida. Adeus a honra, adeus todo louvor, adeus o amor, quero ser fiel a Ti, Senhor. Adeus a honra, adeus todo louvor, adeus o amor, quero ser fiel a Ti, Senhor.